Olá, meus leitores lindos, aqui é a Estéia do Livros de Romance e hoje eu vou fazer uma resenha que vocês me pediram muito pelo Facebook eu deixei lá uma foto com uma lista de livros que eu tenho pra fazer resenha e esse foi o livro que vocês pediram mais que eu fizesse resenha em livro e esse livro foi Louco por Você, da Jacinda Wider vocês me pediram bastante pra eu falar sobre esse livro, então vamos lá esse livro é um romance, como vocês já podem imaginar então a gente tem primeiro a Nell e o Kyle eles se conhecem desde criança e é aquela coisa daquele amor que vai evoluindo de uma amizade eles já se conhecem há tanto tempo e acaba sendo uma coisa muito natural quando eles vão crescendo, eles começam a se ver de forma diferente como homem com mulher e eles engatam num relacionamento que parece muito natural só que acontece uma tragédia e o Kyle morre isso não é um spoiler, tá? isso tá na sinopse do livro e depois que o Kyle morre pela situação na qual ele morre a Nell ela se sente muito culpada ela fica com um sentimento de culpa muito grande pela morte dele e é uma coisa que acaba deixando a vida dela muito obscura e nisso a gente conhece o Colton que é o irmão mais velho do Kyle e ele sempre foi mais distante ele nunca teve uma relação muito legal com a família dele então isso é uma coisa que fica bem explícita no livro a forma como ele acaba não se dando com a família dele porque aquela coisa de você não atingir certas expectativas que seus pais têm em relação a você ele sofre muito com isso porque os pais dele têm super expectativa pra ele e são coisas que não têm nada a ver com ele e aí a Nell e o Colton eles começam a se aproximar e começa a surgir um sentimento só que ao mesmo tempo é meio estranho porque afinal ela era namorada de anos do irmão mais novo dele aí o irmão morreu e aí agora ela tá ficando com o irmão toda essa situação me deixou meio tensa a escrita do livro é muito boa a forma como a autora fala sobre a dor sobre a perda essa coisa de você sentir culpa sobre coisas que na realidade nem são sua culpa na maioria das vezes quando uma pessoa morre dependendo da situação na qual ela morre as pessoas ao redor às vezes por coisas pequenas acabam se sentindo muito culpadas parece que você sempre deixou de falar algo que você sempre poderia ter feito mais é normal ter essa sensação e a autora fala um pouco sobre como é esse processo do luto como pode ser complicado ela fala na questão do Colton essa relação estranha com os pais quando você precisa sair da casa dos seus pais antes do que você estaria pronto como é enfrentar a vida, os obstáculos nisso assim, a leitura é bem rica nesses detalhes só que eu não gostei tanto do livro porque assim, pra mim é uma questão, eu acho que é uma questão moral pra mim sabe, essa coisa de um casal que é tipo, a namorada do irmão morto ficar com outro irmão pra mim é tipo, muito bizarro uma coisa que não cabe na minha cabeça tem tanto homem no mundo você tem que ir atrás do irmão eu acho que acaba pegando uma coisa psicológica de a pessoa procurar aquela pessoa morta na pessoa mais próxima eu acho que isso é meio estranho mas o livro é muito bem escrito se você não se importa com essa questão moral você vai adorar o livro a minha única questão com esse livro é realmente isso eu fiquei um pouco meio tensa meio chocada porque pra mim realmente esse tipo, triângulo amoroso é estranho mas o livro é muito bom enquanto escrita enquanto enredo muito bem construído eu gostei muito foi uma leitura que foi muito fácil pra mim só que realmente foi essa coisinha que ficou pra mim como vocês podem ver a capa é como a maioria dos romances eu achei nada de especial nessa capa acho que até poderia ter outros elementos eu imagino o Cotton muito diferente então, sei lá pra mim a capa não tem uma nota 5 eu daria um 3,5 nessa capa no total eu daria 4 pro livro pela escrita tirando a minha eu procuro sempre nas minhas resenhas tirar algumas coisas que são muito pessoais como essa questão moral que eu falei pra vocês mas também não é o livro ai meu Deus mudou minha vida é um livro bom se você tá procurando um livro pra passar o tempo assim um romancezinho e que tem um pouco de tragédia vocês vão gostar muito então é isso eu espero que vocês tenham gostado se você ainda não é inscrito no canal não esquece de se inscrever pra você não perder nenhum dos meus vídeos um beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo